é hora de andar aqui no feminíssima e hoje vamos mostrar nossa pantalona não é gente tô tão feliz essa pantalona foi batizada de carmen porque porque a ana sabe que eu amo calças soltinhas leves ainda mais liganete é o new jersey com a cintura alta tá uma pantalona super super confortável para usar com salto para usar com rasteira para usar com aquelas papetes enfim ela aceita tudo não é tudo é universal por isso que a ande investiu só na preta porque a preta é que a gente usa mesmo para todas as ocasiões tu sabe ana que eu sou uma pessoa assim ó que eu sou contra tu comprar uma peça e tu usar ela só numa determinada situação eu acho que a gente tem que aproveitar muito aquela peça não é e que é o caso também das dry fit da ande que vocês vão ver aí ó como é que eu usei a minha dry fit só aqui assim ó gente eu fui na dry fit infantil por quê porque eu queria uma peça mais justinha tem tamanhos normais do P ou GG mas eu me arrisquei e fui no tamanho 14 por quê porque eu queria um comprimento um pouquinho abaixo da cintura e ela mais justinha e de quebra como as infantis também tem a manga longa eu pude faturar uma manga longa o resultado foi o resultado ficou muito bom eu não imaginava normalmente a gente compra uma dry fit para fazer exercício para fazer aqueles compromissos do dia a dia mas eu amo usar com alfaiataria e eu fiz uma combinação com uma calça de alfaiataria e um blazer crop de príncipe de gales que não tem estampa mais clássica do que o príncipe de gales não é então isso é muito bacana para fazer o contraponto e para deixar a composição do look bem mais interessante não é achei maravilhoso então ó da academia direto para o dia a dia Ana o que que temos mais temos os pijaminhas em promoção promoção imperdível muito a pena você sabe entender direto de fábrica né direto de fábrica então o que já tem um preço bom ficou melhor ainda tanto infantil quanto femininos não é isso e e agora tem muita coisa chegando muita coisa chegando muito planejamento de novidades e a gente vai mostrando aqui é óbvio já sei que vem muita pantalona com outros tecidos e outros tecidos mes encomendas já estão todas feitas afinal não existe peça melhor para a gente usar no verão se sentir arrumada imagina uma pantalona preta dessas com coletinho ou com colete mais alongado com qualquer coisa acho que a gente fica fresco no verão e a gente tá arrumada né para quem quiser ande é só entrar em contato com as meninas que ande vai até você ou você pode ir até o showroom da ande no lindóia shopping é isso na torre comercial na torre comercial semana que vem tem mais ande para vocês e aí Obrigado.